Quem é que vai negar ao amor qualquer que por capricho se acabar? É até um prazer ver um amor mais lindo, bem mais lindo, florescer. Eu não pergunto por que o meu amor se zancou, o azar é dela, eu direi. E outro amor eu tentarei. Ai, que prazer me dá, porque para um amor que morre um outro nascerá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu não pergunto por que o meu amor se zancou. O azar é dela, eu direi. E outro amor eu tentarei. Ai, que prazer me dá, porque para um amor que morre um outro nascerá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL